Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje trazendo aqui para vocês com exclusividade mais um super lançamento da Hot Toy, figura fantástica da escala 1 sexto galera, Thor Avengers Endgame. Dá uma olhada nessa arte. Figura incrível, muito aguardada e desejada por vários fãs e colecionadores, baseado no último filme da franquia dos Vigiladores. Dá uma olhada nessa caixa arte galera. É realmente uma pintura lindíssima. Vou mostrar para vocês aqui um pouco mais de pertinho. Muito bacana, muito bacana as cores, a pintura dessa caixa arte, muito bonita. Aqui na lateral nós temos aqui a figura do Mionir e na outra ponta nós temos aqui a logo dos Vingadores. MMS 557 da escala 1 sexto da Hot Toy. Muito bonita essa caixa arte. Aqui no verso da caixa, como de costume, nós temos aqui as informações do produto e o nome das pessoas que trabalharam para nos presentear com essa incrível obra de arte. Temos aqui também o símbolo de autenticidade da Disney. Muito legal. Bom galera, lembrando a vocês que esse aqui é mais um review exclusivasso aqui do canal. Por isso, fortalece, deixa aquele seu famoso joinha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Bom, agora sem mais delongas, vamos para a figura. Bom galera, assim como várias caixas artes dessa linha da série Endgames, essa aqui também é uma luva. E fazendo a retirada aqui, a gente consegue ver também no verso da caixa, a logo dos Vingadores. Beleza? Bom, está aqui, Thor MMS 557 1 sexto. Vamos tirar ele da caixa. Nossa. Que maravilha. Que figura fantástica, galera. É uma figura bastante pesada, galera. E de cara dá para ver que vem com muitos acessórios. Temos aqui um blister inteiro de acessórios, né? Vou tirar aqui para mostrar melhor para vocês a caixa. Opa. São vários efeitos, realmente, que vem aqui para colocar na figura. Bem legal. Aqui dá para ver o nosso Deus do trovão. É uma figura muito bonita. E no verso da caixa, temos aqui a parte da capa do Thor, né? Bem embalada e protegida. Eu acho bacana esse zelo que a Hot Toy tem, um personagem que possui em capa. Vamos lá, vamos dar uma olhada no nosso Thor. Vamos lá. Bom, pessoal. Esses são todos os itens que vêm dentro da caixa do Thor. Desde as suas armas, todos os efeitos e a base. Bom, pessoal. Está aqui o nosso Thor. Esses são todos os itens que vêm dentro da caixa da figura. Vamos começar a apresentar aqui para vocês a base. É uma base simples, né? Que segue o padrão dessa linha Endgame. Tem o nome da figura. Ela é toda de plástico. Tem o logo do filme. É Avengers Endgame. Aqui no meio, tem o símbolo do encantamento que o Odin fez no Mjolnir. Aquele símbolo do encantamento feito por Odin. Que determina que todo aquele que for digno de erguer o martelo, ganharia os poderes do Thor, do Deus do trovão. Para essa base, nós temos aqui uma haste maleável. Essa haste é bem bacana para fazer poseamento. Principalmente para figuras que voam. É muito simples o encaixe. Vou mostrar aqui para vocês. Prontinho. Além disso, temos aqui também, o que é de costume nas figuras da Hot Toy, uma alça, né? Para a gente poder prender a figura. É uma base muito simples. Seguindo o mesmo padrão das figuras da linha Endgame. Beleza? Nós temos aqui também, quatro pares de mãos. Cinco no total, se a gente for contar, com as duas mãozinhas que vêm na figura. São dois pares de mãos. São dois pares de mãos com o punho fechado. Cada uma delas. Para poder segurar tanto o Storm Break quanto o Yoni. E temos também. Dois pares de mãos. Aberta e semi-aberta. Dá para ver o acabamento. Muito bem feitas essas mãos. A figura acompanha também. Nove baterias, né? Para a gente poder colocar nas duas armas. Mioneer e Storm Break. Assim como também na figura do Thor. Já já eu mostro para vocês. Vou começar apresentando aqui para vocês. O Storm Break. Só para vocês terem uma noção do tamanho. De cara, dá para ver que é uma arma realmente grande. Muito bem trabalhado, galera. Não sei se vocês conseguem visualizar perfeitamente. Ela tem aqui umas descrições em Asgardiano. É plástico, tá pessoal. Mas a pintura é muito semelhante a metal. Tem uns detalhes em dourado. Tem aqui umas manchas na pintura, né? Um acabamento. Como se o aço estivesse um pouco desgastado. Muito bacana. Já já eu mostro com mais detalhes. Essa arma do Thor. E temos também o Mioneer. Diferente de outras versões da Hot Toy. Esse Mioneer é de plástico, tá pessoal. Você sente até a diferença. Do peso. Apesar de não ser da iCast. O acabamento está incrível. E a pintura. Metálica, né? Muito bacana. Muito bacana mesmo. Um courinho no cabo. Bem bacana. Bom. Bom galera. Vamos dar uma olhada agora nas armas. Utilizando os efeitos. Vamos lá. Bom pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês. Como é feito. Para colocar as baterias nas armas do Thor. E na figura também. Apesar de que. Todo esse passo a passo. Também vem descrito no manual. Beleza? Mas vamos lá. Vocês vão precisar de uma chavinha. Semelhante a essa. Tá galera. A gente vai precisar de esparafusar o Mionir. Vamos lá. Tem um pequeno parafuso aqui. E com essa chavinha. Com esse tipo de chave. A gente consegue abrir. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Prontinho pessoal. Depois de esparafusado. Aquela pequena. Parte do Mionir. A gente vai colocar. Três dessas pequenas baterias aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal. Agora vamos colocar aqui. As baterias no Stormbrake. Nós vamos abrir essa parte. Do machado. Beleza? E vamos desparafusar também. O local onde ficam as baterias. Vamos lá. Prontinho pessoal. Agora. Eu aconselho a tomar bastante cuidado. Tá galera. Porque. É um detalhe muito frágil. Uma pequena capa de plástico. E só o fato de você abrir e fechar. Abrir e fechar. Ela acaba ficando. Um pouco frouxa. Sem contar que vai esgarçando aqui. Essa pequena abertura. Que tem no machado. Então fica aí a dica. Para a gente tomar bastante cuidado. Eu vou mostrar aqui rapidamente. Como. Acender aqui o efeito luminoso. Tanto do machado. Quanto do martelo. Mas. Já já eu mostro para vocês. Com mais detalhe. Galera. O Storm Break. Basta apenas apertar. Em cima do machado. Beleza? Já o Mjolnir. Já o Mjolnir. Basta apenas girar. O cabo do martelo. Tanto para ligar. Como para desligar. Vou aproveitar. Que eu estou com o martelo. Mostrando aqui para vocês. Não sei se vocês conseguem visualizar bem. Mas tem um detalhe aqui. Que ficou diferente a tonalidade. O cabo do martelo. Ele é um marrom. Mais escuro. Já a alça. Ficou muito mais clara. Do que o cabo. Não é nada que comprometa aqui. O Mjolnir. Mas é um detalhe que. Para muitos. Não vai passar despercebido. Beleza? Vou mostrar agora para vocês. Como colocar. A bateria no Thor. Vamos lá. No Deus do Trovão. É um pouco mais fácil. Fica nas costas da figura. Precisamos também. Desparafusar. E tem uma chavinha aqui. Para ligar e desligar. Colocar aqui para vocês darem uma olhada. Vamos lá. Pronto galera. Colocadas as baterias no Thor. A gente precisa tirar aqui. Esses detalhes que vem na roupa do Asgardiano. Beleza? Isso aqui é de encaixe. É só a gente puxar. E tirar essas peças. Bom. São seis peças no total. Três de cada lado. Feito isso. A gente vai encaixar os efeitos. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Prontinho galera. Está aqui o nosso Thor. Rei de Asgard. Com o Mjolnir. E o Storm Break. E todos os itens que vem dentro do blister. Com os efeitos. Esses são todos os efeitos que vem dentro daquele blister. Realmente dá vida a figura. Realmente a figura ficou muito imponente. Com todos esses efeitos. Bom. Eu vou mostrar agora para vocês. Esse efeito luminoso. No escuro. Vamos lá. Galera. Realmente fica muito bacana. Muito bonito mesmo. É claro que vai ser difícil de alguém manter. O Thor totalmente ligado. Assim no seu expositor. Além do consumo de bateria. Que é muito rápido. A durabilidade dela é muito rápida. Elas duram muito pouco. Tem o trabalho também de se manusear. De esparafusar. Parafusar. Bom. Mas é. Mas é um mimo para o colecionador de Action Figures. E o deus do trovão todo iluminado. Muito bacana. Bom galera. Tem um detalhe muito bacana nessa figura do Thor. Que eu notei que alguns canais gringos né. O pessoal não abordou e não mostrou para quem gostaria de de repente adquirir essa figura. Tanto os efeitos que vem na figura. Como os olhos do Thor. Eles respondem a luz negra. E é uma coisa bem bacana de se ver. Eu vou mostrar aqui para vocês. A intensidade da luminosidade dos efeitos. Ela muda né. De acordo com a incidência da luz negra. E os olhos do Thor. Ele também ganha um efeito. Bem bacana isso. É um plus a mais na figura. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar. O efeito. É bem bacana. Vou tentar mostrar aqui para vocês um pouco mais de perto o rosto do Thor. Sobre esse efeito luminoso. Bem bacana né. Muito legal. Legal mesmo. Linda figura galera. Linda figura mesmo. Eu realmente estou muito feliz em estar trazendo essa figura com exclusividade aqui no canal. E apresentando para vocês. Muito bonita essa figura do Thor. Na minha opinião. Esse é o melhor deus do trovão já representado aí pela Hot Toy. Na escala 1 sexto. Figura espetacular galera. Vamos dar uma olhada agora nas articulações do Thor. Vamos lá. Bom galera. Vamos dar uma olhada aqui com mais detalhe na figura do Thor. A gente consegue observar. Que essa figura está muito mais robusta né. Do que as outras versões do Thor. Não só pela barriguinha né. A famosa pança do deus do trovão. Mas a gente consegue ver. Que a figura está muito mais parruda. Vamos dar uma olhada aqui com mais detalhe. Nas articulações da figura. Vamos lá. Bom pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no deus do trovão. Essa rende. Desculpe de maravilhosa. Dá uma olhada nisso galera. Olha esse acabamento. Olha esse capricho da Hot Toy. Figura fantástica pessoal. Vamos dar uma olhada nos pontos de articulação da figura. Vamos lá. Bom pessoal. Vamos dar uma olhada aqui na articulação. Começar aqui pela cabeça da figura. Ela articula bem para os lados. E tem também articulação no pescoço. Fica a dica aí. Para se tomar bastante cuidado com a ponta da barba. Né. Do cavanhaque dele aqui. Inclusive no próprio manual da figura. Vem a recomendação. Para se tomar bastante atenção com essa parte. Ele é muito frágil. Tá. Muito delicado. É muito bem esculpida. Mas é muito frágil. Qualquer manuseio. Com um pouco mais de força. Um puxão. Você pode perder aí. Parte da barba do deus do trovão. Então fica aí a dica. O cabelo. Ele não é interisso. Tá galera. Ele tem alguns cortes. Até para a gente poder. Tá fazendo um movimento com a cabeça da figura. Além desses cortes. Parte do cabelo dele. Também é a parte. Né. Temos um rabo de cavalo aqui na cabeça do Thor. E essa parte do cabelo. Ela é esculpida a parte. Muito bacana esse trabalho aqui. De escultura do cabelo do deus do trovão. Mostrar aqui para vocês também. O detalhe da capa. Assim como de costume em todas as figuras do Thor. Ela é bem trabalhada galera. Esse tecido aqui é um tecido mais fino. E nas pontas. Na extremidade. Da capa. A gente consegue observar aqui uns riscos. Uns traços. Dando um detalhe aí no acabamento da capa do Thor. É um tecido muito mole. Muito maleável mesmo. Na parte de dentro a gente consegue ver também. Uns detalhes. A capa ela é toda trabalhada. Tanto por dentro quanto por fora. Não é apenas uma parte acinzentada. Ela tem uns traços. Bom. Vamos continuar aqui nas articulações. O ombro galera. Tem articulação de catraca. Ele articula. Para cima. Não chega a fazer um ângulo. De 90 graus. É uma articulação limitada no ombro da figura. O bíceps. Ele não tem movimento. Também tem uma articulação. De catraca. No cotovelo. É uma articulação dupla. Bastante limitada também pessoal. Dá para notar que não chega a se fazer nenhum ângulo de 90 graus. É uma articulação bastante limitada. Os punhos. Articulam. Não tem articulação no peito. Até por conta da armadura do Thor. A cintura articula. Mas é bastante limitada. As pernas. Isso é o máximo que a gente consegue abrir. A roupa não permite. Articula muito mal a perna do Deus do Trovão galera. Isso aqui é o máximo que a gente consegue fazer com ele. Beleza? Ele articula na coxa. Também de forma limitada. Possui uma articulação dupla no joelho. E no calcanhar. Os pés não possuem articulação pessoal. Bom. É uma figura muito limitada em termos de articulação galera. O que tem de excelente acabamento. Riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes. Perde na questão da articulação. A calça. É de um tecido que aparentemente é mais resistente. Não deve se desfazer com algumas figuras aí da Hot Toy. Tem detalhes aqui no tecido. Essa parte aqui já é mais elástica. E o restante semelhante a um couro. Um corino. Aqui já tem um emborrachado. Tem cerca de três tecidos diferentes aqui. Na vestimenta do Deus do Trovão. Beleza? Essa parte da bota é borracha. Não sei se vocês conseguem visualizar. Mas tem um detalhe na pintura. Simulando aqui uma envelhecida. Um desgaste do material. Bem legal. Muito linda essa figura, galera. Eu realmente estou muito impressionado. Com a beleza dessa figura. E um pouquinho frustrado. Com a questão da limitação das articulações. Beleza? Vamos lá. Bom, galera. E é isso. Está aqui o nosso Thor Hot Toy. Da escala 1-6. Vingadores Endgame. Lembrando que esse foi mais um review exclusivaço aqui para vocês no canal. Primeiro review BR dessa incrível figura. Então fortalece. Deixa aquele famoso joinha. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe com seus amigos. E bora para a próxima. Um grande abraço. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho